Questão 19. Um submercado deseja realizar uma campanha publicitária com o intuito de aumentar a venda de três produtos, A, B e C. O produto A é vendido por R$10, o produto B é vendido por R$6 e o produto C por R$4. Para a divulgação dos produtos serão confeccionados 6.200 panfletos. Presta atenção, isso aqui que é o total de panfletos, nós vamos precisar desse valor. Que pela estratégia de vendas desse supermercado serão divididos em quantidades inversamente proporcionais, tá? Cuidado aqui, é inversamente proporcional aos valores de venda desses produtos. Ou seja, o produto com maior valor de venda terá uma quantidade menor de panfleto. Então, quanto mais caro, menos panfleto esse produto vai ter. Enquanto de menor valor, terá uma quantidade maior de panfletos. Com base nessas informações, a quantidade de panfletos do produto B. Então, ele quer saber referente ao produto B. Tá? Então, quantos panfletos? Aí ele me dá umas opções aqui. Vamos lá. Pessoal, a informação que nós temos é a seguinte. 6.200 panfletos no total. Produto A custa 10 reais. Produto B, 6 reais. E o produto C, 4 reais. É inversamente proporcional. O que normalmente se ensina. Vamos lá. Se você aprendeu, você aprendeu assim. 1 sobre 10, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 4. Tira o mínimo disso, né? E vai aquela coisa, o MMC. Muito complicado. Aqui no canal é tudo mais fácil. Vamos lá. O que nós vamos fazer? Primeiramente, eu vou tampar. Então, esquece esse valor de 10. Nós vamos multiplicar. 4 vezes 6. Então, nós vamos fazer o produto desses dois. 4 vezes 6, 24. Põe aqui 24. Você vai entender agorinha. 24K. Isso aqui é uma constante. Agora, eu quero saber o proporcional desse. Então, nós vamos multiplicar 4 vezes 10. Então, esquece ele e multiplica. 4 vezes 10, 40. Então, 40K. É a maneira mais fácil que eu já vi de fazer isso. Se eu quero saber esse, eu vou multiplicar esses dois. Então, 6 vezes 10, 60K. Esses macetes, você só aprende aqui nesse canal. Bom, somando. 60 mais 40, 100. 10, 124. Então, aqui, somando isso, nós temos 124K. O que eu vou fazer? Esse 124K. Isso aqui é um K, tá, gente? 124K. Eu vou botar que ele é igual a 6.200. Ó, igual, né? Ele é proporcional a 6.200. Então, o valor de K vai ser 6.200 dividido por 124, né? 124 tá multiplicando o K, ele passa pro outro lado dividindo. Dividido por 124. Fazendo essa conta, isso aqui vai dar 50. Aí, você volta pra cá. Eu já descobri o valor de K. O K vale 50. Então, aí você vai pegar 24 vezes 50, é a proporção AA. 40 vezes 50 é o de B, e 60 vezes 50 o de C. Eu vou fazer só o de B, porque ele só quer saber do B. Então, isso aqui, ó. 40 vezes 50 é igual. 4 vezes 5, 20. Acrescenta os dois zeros. Então, 20 com dois zeros. 2.000. Então, quantos panfletos vai ser feito para o produto B? 2.000 panfletos. Olha a tranquilidade de fazer uma proporção inversa. Tranquilo, pessoal? Seguem o canal, que você vai aprender mais coisas aqui. Ó, só conferindo. Então, a nossa conta deu 2.000. Então, ó, letra C. 2.000 panfletos referente ao produto B. Pessoal, dá aquela força aí pro canal. Se você não pode dar uma ajuda financeira, vão lá, curte, tá? Se inscreva no canal. Dá uma força aí pra gente. Compartilha nosso conteúdo. Indica ele pra alguém que tá precisando aí. Vai lá, dá uma força aí pra nós. Valeu, brigadão. Vamos pro próximo.